Oi, eu sou o canal 10, estamos de volta com mais um vídeo! Então, a gente vai assistir, vamos ver aqueles, 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 tamão do Amirim, o tamão do Amirim, mostra! Mamãe! Água! Água! Ó, pegando ele e fazendo graça, ó, ó, que é isso que ele tá fazendo? Tá? Gostou? Então deixa o like no vídeo, se inscreve e fui! Tchau! 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 Tchau!